Paz e bênção pra você e sua linda família neste sábado. Que alegria te encontrar aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial pra vivermos a experiência da Léxito Divina. Posso te pedir uma coisa? Vamos evangelizar? Vamos fazer uma missão maravilhosa? Você quer? Se aceita? Compartilha este vídeo, compartilha este canal com mais gente. Rodrigo, eu já faço isso mais, mais vezes, mais gente. Pra que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus através da Léxito Divina. Vamos rezar juntos neste sábado pedindo discernimento, pedindo sabedoria e pedindo também a fortaleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo mesmo o Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus souberam, saíram para o reter, pois diziam, Ele está fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, este é o início do texto que fala sobre o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, não dor. Pecado contra o Espírito Santo. Na segunda-feira, dia 22, nós vamos, de novo, retomar esse texto até o final. Mas aqui é o começo do texto que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Depois que Jesus viu tudo isso com o povo, está vivendo assim intensamente, curas, milagres, prodígios, ensinamentos, o povo realmente está avivado, o povo está fluindo a Ele todo o tempo. E muita gente está procurando Ele. Os escribas, os fariseus, os líderes do povo querem pegá-lo, querem prendê-lo, querem matá-lo, querem tirar Ele de cena. O povo está fluindo a Ele para ter sua vida curada, transformada, liberta. E quando Ele está ali na casa, dirigiu-se em seguida a uma casa e fluiu tanta gente que não dava nem para comer. Então, nesse momento, o povo falou assim, Olha, gente, Ele está fora de si. Os parentes de Jesus, Ele está fora de si. Será que você já ouviu isso? Dos seus amigos, dos seus parentes? Uma atitude de amor, uma atitude de oração, uma atitude de fé. E as pessoas falam, Ah, está fora de si. Eu, quando anunciei lá na minha casa que eu queria ser missionário, eu me lembro que minha mãe tinha muita preocupação. E a impressão que dava que as pessoas me tratavam, eu tinha 17 anos, quando eu comecei, e quando eu senti no coração de ir embora de casa. Não, eu tinha menos que 17 quando eu comecei a pregar. Mas com 17 anos, eu falei para minha mãe, eu quero ser missionário, eu vou embora. Então, imagina, peguei minhas coisas e pouquinhas coisas que eu tinha e fui para Santo André na época. E eu me lembro que foi ali que começou minha vida missionária. E minha mãe, eu percebia que ela tratava tudo isso com muita dificuldade. Porque elas falavam, claro, preocupada com o filho, nada de errado. Mas dizendo, meu filho, como assim? Você vai ser missionário? Você vai ver de quê? Você vai comer o quê? Então as pessoas vão achando que você está fora de si. E aí eu fico imaginando que naquela época, alguns amigos só estavam fora de si. Eu namorava a Érica já. E aí eu, imagina, deixei a namorada, não larguei dela, mas deixei ela em Marília, deixei minhas coisas, meus amigos, para iniciar uma missão lá em Santo André. Então as pessoas pensavam que eu estava fora de mim, né? Porque eu estava fazendo algo que parecia loucura. Então, mesmo que fosse isso, pensar isso de mim é normal. Mas pensar de Jesus, que ele está fora de si. Meu Deus. E a fora de si aqui não é positivamente, né? É negativamente fora de si. Ou seja, não sabe o que está fazendo, está doido. Realmente ele está fora de si, no que se diz respeito, ele está para o outro, né? Ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se fez numa carne semelhante à nossa, assumindo a nossa condição. Então, de fato, né? Ele rebaixou-se, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Fora de si, nesse sentido positivo. Mas no sentido negativo, como eles estão falando, não. Jesus está louco, não sabe o que está fazendo, está fora de si. E os seus parentes achavam que ele estava fora de si. Talvez já falaram isso de você. Talvez vão dizer em alguns momentos. Ai, você está exagerado, você arrasa demais, você é fanático. Então, se alguém falar ou pensar que você está fora de si, não pense que isso é uma coisa ruim. Jesus já passou por isso. Olha, se disseram para Jesus, o que diz a Bíblia? Basta o servo ser tratado como seu senhor. Se trataram o senhor assim, não vão tratar diferente o servo, né? Basta o servo ser tratado como seu senhor. Então, muitas pessoas vão falar que você está carola, que você está fanático, que você está exagerado, que você faz jejum, que você é um católico, vai na missa, e tanto reze, tanto isso, e tanto faz abstinência. E, meu Deus, e quando as pessoas falam para mim, quantos filhos você tem? Quatro? Quatro filhos, meu Deus, quatro aqui na terra, cinco lá no céu. Então, já foram nove gravidezes, né? Então, as pessoas falam, está fora de si, está louco, como é que pode, você é missionário, como assim? Então, as pessoas vão sempre acusar você de fora de si. Mas se você está em Deus, se você está em Deus, não se preocupe com os comentários das pessoas que acham que você está fora de si. Não se preocupe. Continue em Deus. A sua busca, a sua vida, nada de radicalidade exacerbada, radicalismo, no caso, fundamentalismo, alienação, nada disso, mas amor a Deus. Amor a Deus. A verdade é que muitas pessoas não estão com coragem de assumir compromisso com Deus, e quando alguém assume, elas acham que está fora de si. Vou te dizer quem está fora de si. As pessoas que negaram a Deus, que não querem confiar, não querem rezar, não querem caminhar, não querem ir para a igreja, não querem compromisso nenhum, deixaram tudo, voltaram para o pecado, essas pessoas estão fora de si. Não você que está buscando a Deus, que tem rezado, que tem orado, então não se preocupe. Se falaram dele, vão falar de você também. Muito mais ainda da gente. Não vos admirei se o mundo nos odeia. Então você que ama, perdoa, você não está fora de si, não. Você que acolheu alguém de novo, você que perdoou, você que cuida daquela pessoa que talvez os outros acham que não merece, parabéns. Você não está fora de si, não. Você que está vivendo o catolicismo de verdade, você não está fora de si, não. Você que está assumindo a fé de verdade, vendo os mandamentos, a palavra de Deus, você não está fora de si, não. Você que está vivendo a castidade, como jovem, no namoro, você não está fora de si, não. Você está muito em Deus. É isso. Você está em Deus. Se estamos fora de si, no bom sentido, é porque estamos em Deus, né? Para estarmos em Deus, é preciso ter coragem. Então, não desanime e tenha certeza, você está em Deus. Senhor, a todos aqueles que neste momento precisam de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, eu oro agora. Assim como o Senhor fez tantas curas e libertações, eu peço que o Senhor realize isso na vida desta pessoa e que esta pessoa receba força, coragem, unção e receba a Tua graça para poder cada dia mais, Senhor, ficar em Ti, viver em Ti, somente em Ti, somente em Ti, Senhor. Estarmos entregues totalmente a Vós, porque dependemos de Ti e pertencemos a Ti. Ajuda aí no Senhor a vivermos a Sua vontade, a Sua palavra. Eu quero sim, Deus, estar em Ti, mesmo se for para o mundo dizer que eu estou fora de mim. Eu quero viver em Ti, viver no Seu amor, na Sua palavra, viver Sua vontade, viver como um católico autêntico, de verdade, e não como um católico michuruca, fajuto, descompromissado. Eu quero viver na Tua vontade. E mesmo se for para ouvir o que o Senhor ouviu, Ele está fora de si, dos próprios parentes, mesmo se os nossos próprios parentes acharem que a gente está fora de si por vivermos o cristianismo, melhor que seja assim, para viver autenticamente a Sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A sua ação do dia de hoje é você não procurar agradar as pessoas. Não procure agradar as pessoas, agrade a Deus, assim como Pedro falou no Sinédrio, convém agradar a Deus antes que os homens. E o Senhor esteja do Teu lado para Te orientar, na Tua frente para Te guiar, atrás de Ti para Te preservar, acima de Ti para Te abençoar, e dentro de Ti para Te conservar, em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu estou aqui em Goose Creek. Goose Creek, uma comunidade que eu tanto amo. Ontem estive com os jovens, foi uma benção. Hoje com os casais, o dia todo. Amanhã é a vez de Moro Beach. Famílias fortes em tempos difíceis. Então venha participar conosco, você que é dessa região. E segunda-feira, eu estou embarcando de volta para o Brasil, para encontrar a família e também o louvor e glória lá no Brasil. Então, estamos juntos. Não se esqueça de você se inscrever como amigo da Boa Semente e ajudar a gente a evangelizar. Deus abençoe você. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá